Todos os dias, 60 milhões de pessoas se alimentam no McDonald's. Isso equivale a 1% da população mundial. E ainda vou mais além, se a gente for fazer uma comparação, isso equivale a 1 terço da população do Brasil. É como se toda a população da França ou da Inglaterra resolvesse comer um hambúrguer todos os dias. Já até passei alguns dados com números bastante curiosos em relação ao McDonald's, mas fica no vídeo que vai ter muito mais. E você vai entender a relação entre o McDonald's e o bilionário Bill Gates. Você vai ver que tem uma relação bem legal por trás disso tudo aí. E nesse mesmo vídeo, você vai saber como um acidente aéreo provocou sérios problemas para a franquia do McDonald's. Fala, galerinha boa! Cheguei no estilo Taco Belly. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Bertolino. Seja bem-vindo ao meu canal Sou Eu, Bertolino. Mas antes, é claro, antes da gente embarcar nesse mundo curioso do McDonald's, eu quero te convidar a me ajudar a bater a minha meta de 500 inscritos. Me ajuda a bater essa metinha de 500 inscritos, conto com a sua ajuda. Venha fazer parte do bonde do Bertomito. Estamos ok? Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e vai ser feliz comigo, hein? Portanto, agora que você se inscreveu, solta a minha vinheta de 3 segundos de humilde. Se você mora nos Estados Unidos, você pode ficar tranquilo de boa, porque a cada quarteirão você vai deparar com o McDonald's. Fome lá você não vai passar. E pra você ter uma ideia, se aqui no Brasil tem uma farmácia a cada esquina e uma igreja a cada rua, nos Estados Unidos o conceito é o mesmo. Basta você trocar igreja por McDonald's. Vale lembrar que o McDonald's nos Estados Unidos difere um pouco do Brasil, porque lá é mais popular. Os preços lá dos lanches são mais acessíveis. O McDonald's lá é do povão. Já aqui é um pouquinho diferente, né? É muito diferente daqui do Brasil. Pois comigo até carrego um dilema em relação ao McDonald's. Eu não sei se eu levo a minha cremosa pra comer no McDonald's, ou se eu levo a cremosa pra visitar um abrigo de animais abandonados. Eu não fazia isso há anos. Mas se você quer se tornar um imigrante americano, muito provavelmente você irá ganhar uns pezinhos extras, por essa simples facilidade de ter um McDonald's a cada esquina. Eu quero saber uma coisa de você aí. Na sua cidade tem McDonald's? Costuma ter um McDonald's perto do outro? Eu sei que em São Paulo tem um McDonald's lá um pertinho do outro, mas nas outras cidades eu tô meio que por fora. Comenta aqui. Agora vamos para a Inglaterra, lá na cidade das realezas. Pois a rainha Elizabeth tem a sua própria filial do McDonald's lá no Reino Unido. A rainha da família real lá, meu irmão, não é fraca não. Ela tem um McDonald's também, hein? Mexe com a rainha. Ou watch them being done on my orders. O fast food da rainha fica no condado de Oxfordshire, região central da Inglaterra. Embora a rainha seja dono desse McDonald's, há relatos fortes que ela nunca pisou no local. Uma explicação pra isso é que ela costuma ter uma agenda muito lotada. Mas comigo isso não cola muito não. Ela tem uma agenda lotada, mas é só marcar no dia lá, ó. E ir no McDonald's meu. Enfim, eu acho que isso tudo aí é caô. Vai que ela não quer se associar ao nome dela como uma rede de hambúrguer. Sei lá. Vai que ela é do bonde dos vegetarianos. Ah, que nojo. E por falar em família real, vou lançar logo uma curiosidade aqui. Sabia que eles não podem comer marisco do mar? Não sei. Há um decreto pela família real que é extremamente proibido comer marisco do mar. Com isso, logo sabemos que um hambúrguer de marisco vai ser muito difícil de se rolar por lá. Pra falar a verdade, eu tô com a rainha nessa aí. Eu não sou muito chegado a marisco do mar, a fruto do mar em geral. Mas comenta aqui, você teria coragem de comer um hambúrguer de marisco? Agora chegou a hora de eu falar de um fato meio que curioso que aconteceu com a Catherine. Pois a Catherine resolveu ir para o McDonald's da sua cidade comprar lá uns nuggets. E foi o que ela fez. Ela comprou uma caixa pra ela e pros seus filhos. Só que ela não esperava por uma situação bem bizonha. Pois ela não sabia que uma dessas caixinhas de Mc Lunch feliz tinha uma cabeça de frango dentro. Isso mesmo. Assim que ela abriu a caixinha, ela se deparou com uma cabeça de frango como brinde. Detalhe, a cabeça do frango estava bem fritinha, hein? E aí, você teria coragem de encarar essa cabeça de frango? Imagina ali você todo pomposo, todo felizão, vai lá com a sua caixinha de Mc feliz lá e abre quando se depara uma cabeça de frango. E uma outra observação, com a cabeça de frango perfeitamente frita, praticamente intacta. Parecia que ela tava te encarando impedida pra ser comida. Vale lembrar que as galinhas tem parentesco forte com os dinossauros. Portanto, fuja das galinhas, elas são pré-históricas. Tanto é que o meu amigo Richard Rasmusk tá aí pra não deixar eu mentir. Uma brincadeira saudável. O restaurante até tentou oferecer algumas semanas de refeições grátis. Como uma forma de desculpa. Aquele famoso miguezão ali pra deixar bem claro ali como um pedido de desculpa. Mas a Catherine não quis nem levar isso pra frente. Ela falou que mudou de vida e que passaria a cozinhar mais em casa. Mas tem um lado bom nessa situação toda aí, né? Pois logo assim que ela viu a galinha, ela decidiu o quê? Passar a cozinhar em casa. Por outro lado, a galinha frita meio que fez ela mudar seu hábito alimentar. E mudar pra melhor. Mas comenta aqui se você passou por algo muito parecido com a dessa mulher Catherine. E você aí, já encontrou um anel ou um fio de cabelo ou até mesmo um sapato em um dos seus pedidos de lanche? Comenta aqui. Dá pra você acreditar que até mesmo um avião caiu em cima do McDonald's? Pois acredite, isso foi um fato real. Pois um avião de pequeno porte caiu no estacionamento perto do drive-thru de um restaurante do McDonald's. No norte de Lusianas, nos Estados Unidos. Mas somente o piloto se feriu nessa história. Ainda bem, pois o avião acabou caindo no estacionamento da loja. O estrago poderia ser bem maior se o avião caísse em cima do fast food. Ainda bem que nada disso aconteceu. Mas você tem uma história parecida com essa enquanto você estava lanchando? Já caiu alguém de moto? Passou por um assalto? Ou até caiu um Boeing ali, 777 ali, enquanto você comia? O quê? Não minta pra mim. Comenta aqui embaixo. Eu sou do bonde do podrão. Mas aí, na moral mesmo, doideira mesmo é quando o McDonald's resolve fazer uma parceria sagaz com a Disney. Quero deixar bem claro aqui que estamos falando de uma parceria de dois monstros. Sinto muito cheira de grana aqui, afinal Disney dispensa comentário. Ela detém os direitos de alguns nomes bastante conhecidos e que eu acredito que você até conheça. Impossível não conhecer. Nomes que vão desde Pixar, Star Wars e Marvel. Mas uma observação, não ache que esses nomes atingem somente o público infantil. Pois se você pensa dessa forma, você tá muito enganado, hein? Vamos mudar esse conceito de pensamento aí, hein? Entendeu, mano? Pois esses nomes atingem também o público adulto. Não tente subestimar o Mickey. Ah, você é um gênio! Mas o que você acha aí dessa parceria do McDonald's e a Disney? Acredita que rola muito dinheiro por trás dessa transação aí desses dois gigantes? Quero deixar bem claro aqui, pois essa parceria sempre estão lançando novas campanhas. E por falar em campanha, uma outra boa campanha é você soltando o dedão no like aí. Pois acredito que esse like vai te dar uma sorte pra você viajar lá pra Disney. Agora eu vou falar de alguns famosos que na época das vacas magras trabalhavam no McDonald's. Celebridades como Pinky, Shania Tanya e a nossa eterna mulher gato Sharon Stone trabalhavam no McDonald's. Antes de se tornar pessoas públicas e bastante famosas, é claro, né? E pra você ter uma ideia, até mesmo o CEO da Amazon também dominou aquelas chapas quentes do McDonald's. E o CEO da Amazon falou que levou fortes lições contigo por conta de trabalhar lá no McDonald's. Como preparar um café bem rápido naquela correria maluca do McDonald's. E por outro lado, ele conseguiu uma façanha mais surpreendente ainda. E que vai te deixar com muita inveja. Pois ele aprendeu a quebrar ovo com apenas uma mão. Isso aí você não faz não. Beleza! Se você chegou até aqui e tá gostando do vídeo e conhece uma pessoa que trabalha em lanchonete. Manda esse vídeo pra ele aqui e vai que ele se identifica e acaba gostando do vídeo também. O McDonald's tem uma coisa muito legal. Que é relacionada a todas as suas franquias ao redor do mundo. E que eu particularmente acho muito interessante isso. Pois o McDonald's costuma se adaptar bem aos países no qual ele se instala. Fazendo o que? Ele cria um lanche com a identidade do país. Vou tentar explicar melhor pra você entender isso aí. Pois é bem simples. O lance é que o cardápio sempre vai ter um lanche típico da região. Um bom exemplo é o nosso Cheddar Mac Melt. Que eu acho muito chique falar dessa forma. Até hoje eu não sei falar isso. É um lanche brasileiro mas com um tom de pronúncia americana. O mundo tem passado por um processo de gourmetização. Tudo que eu mencionei acima só reforça que o McDonald's é uma das maiores empresas de fast food do mundo. Como por exemplo o Mc Lobster. Feito de lagosta. Que é servido lá no Canadá. E também em grande parte dos Estados Unidos. Já em relação ao Mc Rice. Que é feito de arroz. Faz um tremendo sucesso em grande parte da Ásia. Eu imagino que trabalhar no McDonald's deve ser dureza. Pois trabalhar lidando com a fome das outras pessoas deve ser tenso. Pois isso acaba exigindo muita agilidade e sagacidade de quem está trabalhando lá. Esses caras que trabalham no McDonald's ralam com força. Dô mal valor para eles aí. Mas será que esse tipo de emprego, a rotatividade de empregados deve ser grande? Pelo simples fato da pessoa não aguentar o trampo pesado de lá e acaba pedindo para sair? Comenta aqui o que você acha. Sabia que o México é bolado com os Estados Unidos por um motivo bastante curioso? Acredite se quiser, porque mais de 75% das sementes de gergelim produzidas no México vão parar nos pães do McDonald's. Enfim, o México acaba ganhando em um lado e acaba perdendo em outro. Pois as lanchonetes concorrentes locais acabam ficando sem essa sementinha do capeta. Quanta hipocrisia, não é mesmo jovenzinho e jovenzinha da Babilônia? Agora uma curiosidade muito interessante. É que Bill Gates ganhou do McDonald's um cartão gold. Que para quem não sabe, esse cartão gold tem o direito ao dono do cartão comer de graça para todo um sempre. Isso mesmo que eu acabei de dizer. O Bill Gates tem um cartão vitalício para ele comer em qualquer rede do McDonald's, em qualquer lugar do mundo, a hora que ele quiser. Aí, na moral mesmo, vou te dar o papo reto aqui. Eu acho que o Bill Gates não precisa muito disso aí não. Afinal, ele está entre os 5 homens mais ricos do planeta. Qual é a necessidade disso? Eu não perdonou, é. Encheu a arca de jumentos? Eu acredito muito bem que esse cartão gold poderia se encaixar ao meu perfil, pois eu tô magrinho, pô. Menos para você que tá assistindo aqui. Você não merece esse cartão gold. E por falar em cartão gold, um outro fato curioso aconteceu com um homem que estava na lanchonete. Mais precisamente na lanchonete de Ohio, que fica localizado na região norte dos Estados Unidos. Um homem chamado Charles Hansen estava ali comendo seu lanchinho maroto de boa. Mas eis que ele percebe uma movimentação meio que estranha para o lado de fora da lanchonete. Ao perceber que algo não estava cheirando muito bem, ele acabou abandonando seu lanche pela metade e foi averiguar o fato que estava ocorrendo. E assim que ele se aproximou, ele percebeu que 3 mulheres estavam em perigo. Tratava-se de 3 mulheres que estavam sendo mantidas em cativeiros por um louco chamado Ariel Castro. Sendo assim, o Charles acabou salvando 2 mulheres que estavam sob a custódia desse homem. Já a terceira vítima foi localizada pela polícia local de Ohio. Mas um fato muito interessante dessa história foi que ele disse à CNN que deixou seu hambúrguer pela metade. E foi correndo salvar as vítimas que estavam em perigo. O Charles acabou meio que virando um herói lá no estado de Ohio. E com isso, é claro, ele também acabou ganhando o tão sonhado cartão gold pelo McDonald's. É, parece uma história de pescador. História louca, não é mesmo? Mas eu quero saber de você. Você já foi considerado um herói aí no seu bairro, ou na sua sala de aula, ou em outro lugar? Comenta aqui qual ato de heroísmo você já fez na vida. Vou ficando por aqui, mas eu quero saber de você. Você ultimamente está comendo muito fast food, ou atualmente está mais relax, comendo mais comidas saudáveis? Se você tiver que escolher entre comer um hambúrguer de arroz ou um hambúrguer de laguça, qual você iria escolher? E se você ganhasse o tão sonhado cartão vitalício de ouro do McDonald's, qual seria o seu primeiro pedido? Se eu tivesse esse cartão de ouro, de fato, o meu primeiro pedido era pedir para você me ajudar a bater a minha meta de 500 inscritos. Se eu fosse você, eu me ajudava com essa meta. Se inscreve no canal, me dá aquela força. Me ajuda a bater essa metinha aí. Bora? Então se inscreve aí, venha fazer parte do bonde do Bertomito. E a única coisa que eu te peço é, seja feliz. Fui!